O nosso treco começou com uma paradinha do Kujampuri templo para apreciarmos o nascer do sol e as primeiras montanhas e picos do Himalaia. Nos dirigimos ao templo de Kujampuri no alto da colina, a 32 quilômetros de Ixiquex. De lá, dissemos por trilhas até chegarmos a Ixiquex. Atravessamos uma pequena floresta, passando por alguns viarejos bem rústicos, encontramos algumas cachoeiras. No meio do caminho, fizemos o nosso piquenique, junto com os nossos guias, sempre muito divertidos e colaborativos, é claro. A vista do alto das colinas foi magnífica, com o grande serpenteando o vale, terminou como pano de fundo, as primeiras montanhas e picos do Himalaia. Eu sou a palma de fundo, porque eu sou a guia, e me chamo de fonte, é uma guia. Não. É aqui, é chamado Gharopo. É ali perto do Kujampuri templo, é o caminho do Kujampuri templo, é o caminho do Kujampuri templo, é o meu trabalho. Eu não sou a guia, eu estou aqui apenas por favor. Por favor com meus amigos. Tchau, tchau.